Música Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre as comprinhas do último mês aqui em Nova York Eu resolvi dividir o vídeo em dois na verdade O primeiro com roupas e acessórios E o segundo com maquiagens e utilidades Porque vocês sabem que eu adoro comprar coisas inúteis Para o vídeo não ficar tão longo Então espero que vocês gostem do vídeo desse formato Se vocês preferirem que eu coloque tudo em um só Me avisem aqui embaixo Que daí no próximo eu gravo tudo em um só Eu não queria gravar esse vídeo com a cozinha de fundo Mas aqui é o lugar onde a luz pega melhor Porque a janela está bem aqui na minha frente Então vai ter que ser aqui mesmo, me desculpe Por isso pelo menos a cozinha está levemente arrumadinha ali atrás Mas vamos às comprinhas que é o que interessa, não é mesmo? Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar as roupas Então vamos lá A primeira peça que eu vou mostrar para vocês É essa saia linda da Forever 21 É uma saia de corinho Ela é midi, ela é bem mais comprida do que eu estou acostumada a usar E eu comprei ela bem insegura Bem sem saber se eu iria conseguir usar Porque é totalmente diferente da minha zona de conforto Mas eu estou adorando, eu já usei ela várias vezes Ela fica incrível com top cropped Então eu gostei muito, foi uma ótima compra Ela custou 22 dólares Eu achei um preço bem ok para uma saia desse Nossa, ela está parecendo que está toda amassada Mas ela não está toda amassada assim Enfim, achei bem ok para uma saia desse modelo E eu tinha comprado uma outra desse mesmo tamanho Com uma estampa daquela P&P, sabe? Aquela estampa preta e branca que é tipo um xadrez Mas eu acabei devolvendo porque eu percebi que eu não ia usar muito Então fiquei só com essa preta mesmo Mas eu quero comprar alguma de uma outra cor Porque eu gostei muito, muito desse comprimento A próxima compra é uma coisa que eu já tinha vista no Brasil E ia comprar, só que estava muito caro Aí eu acabei deixando para comprar aqui Porque eu tinha certeza que eu ia encontrar É esse cardigan longo Ele vai até o pé E ele é bem fininho Então é bem gostoso para usar agora na virada da estação Porque a gente está quase acabando o verão aqui Ele é da IGNM e custou R$19,99 Eu acho que a luz está mudando toda vez que eu mostro alguma coisa, né? A próxima coisa que eu vou mostrar é essa blusinha super fofa Tipo uma camisa da Forever também Ela é mais socialzinha E eu comprei num dia que eu estava precisando de uma roupa um pouquinho mais arrumada Então como eu tenho muita camiseta E tenho pouca blusinha assim arrumada Tenho mais vestido Eu estou investindo um pouquinho nesse modelo E eu estou adorando essas que são tipo camisa mesmo de golinha E manguinha curta Eu acho muito fofa Essa tem esse detalhe na frente E daí atrás ela tem os botões Ela custou R$14,90 E a da Forever também E ainda esse mesmo estilo Só que essa é um pouquinho mais despojada E ela está muito amassada Porque as roupas estão separadas para despojar Há muito tempo dentro de uma sacola Então ela amassou um pouquinho Não reparem Mas essa é a camisa cropped Da Forever também Ela é de um tecido bem fininho Por isso está tão amassada assim Mas ela é muito fofa E ela fica linda Com um shortinho de cintura alta Com saia de cintura alta Qualquer coisa Achei que ficou muito bonitinha E ela estava na promoção Custou R$8 Então achei que foi uma peça bem bacana para comprar Bacana Nunca falo bacana Foi uma peça bem legal Aí eu comprei também Essas meinhas Que são aquelas meias curtinhas Porque eu comprei aquele Oxford Que eu mostrei no vídeo passado Aliás, se você não tiver visto o vídeo do mês passado Clica aqui E vai lá olhar Porque tem muita compra legal também E eu comprei essas meinhas Para usar com eles Só que eu achei elas muito desconfortáveis Eu odiei Provavelmente eu não vou usar de novo Mas enfim Eu comprei um pack que veio 5 Tem a outra que eu já usei As outras estão aqui ainda Eu paguei acho que R$3 Nas 5 meias E aí como vocês sabem Que eu sou a louca das meias Quem me acompanha no Instagram Já viu isso Eu fui no Top Shop Estava na promoção E eu comprei Duas meias muito, muito, muito fofas lá Que foi Essa daqui De batata frita Ela é muito linda E Essa daqui De florzinhas Que também é muito fofa Elas custaram R$2 cada E são muito lindas Ficou muito legal Se eu usar um look todo básico E colocar uma meia estampada Coloridinha assim Fica bem divertido E aí Para completar a minha saga Eu passei na Forever E achei essas meias de gatinhos E eu não tive como deixar Porque olha que coisa mais fofa, gente Ela é muito amor Adorei Essa daqui custou R$3,50 Eu acho Eu estava no Brooklyn E fui numa feirinha lá E acabei encontrando uma peça Sabe aquelas peças que você compra E dois dias depois Você se arrepende De ter comprado Porque você sabe que você nunca vai usar Foi isso que aconteceu com essa peça Ele é um casaco bem comprido Mais fininho E que tem essa capinha por cima Que essa estampa lembra um pouco Qual que é o nome da marca Que fez aquela coleção Que eu achei recentemente É Versace Eu acho que é Enfim A estampa lembra um pouco As estampas dela E eu achei bem lindo Só que não sei Eu não vou usar Não é uma coisa que eu vou usar No meu dia a dia Eu só consigo pensar Em usar ele com vestido preto Ou com calça e camiseta preta Então Não sei Não dá para fazer muita variedade de look Que eu não gosto de peças Que não dá para variar E para usar com várias coisas Mas não sei Na hora me deu vontade de comprar Comprei E foi isso O mês passado eu fui para Boston Também fui encontrar duas amigas lá E conhecer a cidade E elas me deram essa camiseta linda De Harvard Que para quem não sabe A Universidade de Harvard Fica em Boston Então a Jean me deu essa camiseta de lembrança Muito fofa E ela é vinho Vocês sabem que eu adoro vinho Eu sou oficiada em vinho Ela fica bem grandona Então eu adorei Fica linda para usar com calça jeans Fica muito fofa Eu adorei Vou usar muito E uma das coisas Que eu estava querendo comprar Desde que eu tinha chegado aqui E ainda não tinha encontrado Tinha sido um short de cintura alta E aí eu encontrei esse pretinho Na Jeanette Que eu adorei Ele ficou bem certinho em mim O que é super difícil A maioria dos shorts Ficam ou muito Muito justos na minha bunda Ou muito largos na minha cintura Então é bem difícil para mim Para comprar shorts Sempre fico Naquela coisa Entre o PP e o P E daí nenhum dos dois Nunca fica bom Então foi bem difícil Mas finalmente encontrei esse daqui Ele custou Se não me engano 19 dólares Da Jeanette E eu ainda quero comprar Um jeans Jeans Cor de jeans 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 Cor de jeans Mas ainda não encontrei E eu comprei E eu comprei também Essa blusinha Da Forever Que é meio cropped Meio não Ela é cropped E ela é de lãzinha Mas bem fininha também Então está dando para usar Até durante o verão Adorei ela E custou R$8,90 Foi bem baratinho Comprei também Esse vestido Que é bem parecido Com o verde Que eu mostrei No vídeo do mês passado Que é um vestido listrado Longo Não longo Ele é mídia também Ele fica um pouquinho Abaixo do joelho E eu estou adorando Esse comprimento É uma coisa que eu nunca Tinha usado E que eu estou achando incrível Aqui as coisas sempre são Ou muito curtas Ou muito cumpridas Então eu estou Dando uma testada Nessas coisas Compridas E estou achando incrível É uma coisa que ainda Não chegou no Brasil Pelo menos Não tinha chegado Quando eu vim pra cá E eu estou achando bem legal Mas esse vestido É muito justo Então eu me senti Meio Kim Kardashian Quando eu vesti ele Porque eu tenho um quadro Muito largo Óbvio que não tanto quanto dela Mas ficou uma coisa Meio assim Sabe E eu me senti Um pouco estranha Então provavelmente Eu vou usar com Camisas E caçaquinhos Amarrados na cintura Porque eu me sinto Mais confortável E acho que fica Mais bonito também E é isso E custou 14 dólares E é da praia Essa daqui Foi outra peça Que eu comprei E que eu acho Que eu não vou usar muito Mas que eu adorei Fazia tempo Que eu queria também E que é uma coisa Que eles estão usando Muito aqui Durante o verão Que são essas camisetas longas Com fenda Essa daqui Ela tem uma fenda Na frente Ela vai até o pé E ela tipo Fica meio que Com a barriga de fora Assim Porque ela vem Bem alto Onde é a fenda Então fica Mais ou menos Aqui assim Em cima do umbigo E ela tem a manguia Transparente Mas é uma coisa Que eu tô achando Um pouco difícil De combinar Eu só consegui usar Com calça preta ainda Porque com shorts E com saia Eu não gostei Achei um pouco estranho Ela é da Forever Custou 17,90 Achei um pouquinho caro Mas eu queria essa peça Que de uma coisa diferente Então acabei comprando E pra finalizar as roupas Eu comprei Essa jaqueta Caramelo Linda, linda, linda De camurça Ela é da Forever também E eu tô completamente Apaixonada por ela Porque ela é muito Muito, muito bonita A cor dela é maravilhosa Não sei se vai dar pra ver Bem certinho Como é a cor dela Aí no vídeo Mas ela é bem caramelo Assim, é bem legal E tipo, fazia muito tempo Que eu queria uma jaqueta marrom Eu já tinha comprado uma Há uns 5 anos atrás Mas ela é um marrom escuro E o modelo dela Ficou um pouco grande a mim Então eu acabei usando Umas duas vezes só Fazia muito tempo Que eu tava procurando Uma marrom Que fosse no modelo Que eu gostasse Tipo, o perfecto Assim, que eu acho Que é mais bonitinho Mais feminino também Ela custou 69 dólares Foi um pouco mais caro Eu até liguei pra minha mãe Pra ver o que ela achava Do preço Se era esse preço mesmo E a gente chegou à conclusão De que uma jaqueta assim No Brasil Custa, sei lá Uns 500 reais No mínimo Então eu acho Que foi uma boa compra Porque é uma jaqueta Que se bem cuidada Vai durar a vida inteira Mesmo sendo da Floresta E agora Os acessórios Eu só tenho duas coisas Pra mostrar Aliás, três Eu comprei esse óculos Que ele é redondo Bem grandão Como todos os meus óculos E ele tem essa estampinha Que eu acho que chama Tortoise Alguma coisa assim Que é aquela que imita Casca de Casca de tartaruga Mas na verdade Eu acho que parece Mais umzinha E ele custou 5,90 E aí eu comprei Também essa correntinha Não veio junto Como todas as pessoas Tinham me perguntado Já quando eu postei No Instagram Não veio junto Eu comprei essa correntinha Separada Ela também é da Forever E ela custou 5,95 Ou 6,95 Não me lembro exatamente Mas é uma coisa bem legal Achei que deu um tchan Bem bonito Para a produção Assim no final E eu estou querendo comprar Uma prateada também Para usar com os óculos Prateados Porque você pode tirar E colocar em qualquer óculos Eu adorei Chega muito fofo E por último Para finalizar Eu queria mostrar Essa bolsa Que eu comprei Recentemente Que é da Forever também É o que eu chamo De bolsa de mocinha Porque é uma bolsa Mais arrumada Mais chiquezinha Não é aquelas bolsas Que eu uso no dia a dia Que são Sei lá Bolsas velhas Que eu tenho Enfim Eu estava precisando De uma bolsinha arrumadinha Que eu pudesse usar Assim e me sentir mulher Sabe Então eu acabei comprando Essa da Forever Eu achei ela um pouco grande Eu queria uma um pouquinho menor Mas ela é bem boa Cabe muita coisa E também dá para Colocar a alça Para usá-la de ombro E dá para Sei lá Abrir aqui do lado Para deixar ela mais quadradinha Eu não entendo Como é que funciona Essas coisas Porque eu nunca tive Uma bolsa de mulher Então Essa é a minha primeira Bolsa de mulher Ela custou 29 dólares Mas eu tinha um cupom De 10 dólares de desconto Então ficou por 19 E é isso Essas foram as minhas compras De roupas desse mês De roupas e acessórios Espero que vocês tenham gostado Me contem aqui embaixo Qual foi a peça preferida de vocês O que vocês não gostaram O que vocês não usariam O que vocês mais gostaram Sei lá Deixem comentários aqui embaixo Curtam o vídeo Compartilhem Me ajudem a divulgar E fiquem ligados Para assistir o próximo vídeo Que vai ser o vídeo de maquiagem Que assim que sair Eu vou colocar o link aqui embaixo Beijos E até o próximo vídeo